Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Olha com quem eu estou aqui, meu querido amigo Jefferson Chuchu, diretor aqui do Alfa Plaza. E agora a gente estava batendo papo, além de falar de vestibular de resultados, estamos falando de música, né Chuchu? Coisa boa! Ah, Serginho, eu quando vejo você, a gente começa a conversar, sabe que fala tudo. Além de vestibular, além de resultado, é música porque nós somos ok-long, né? E é sempre. Pô, e outra coisa, relembramos aqui muita coisa boa, muita energia desde Ritali, muita coisa boa de tutti-frutti, roupa nova e tanta coisa, né? E do rock, braçuca. O terço, o joelho de porco. Pô, é só quem conhece esse rock maior, né? Olha, e logo, logo, galera, vamos estar batendo papo e mostrando aqui várias sonzeiras legais, muita coisa boa pra galera poder conferir. Olha aqui, o Chuchu conhece tudo, moçada, de banda de rock, galera. Tá aqui, ele tem um acervo legal e já estamos combinando aqui um bate-papo máximo pra vocês saberem o que tem de coisa boa, do passado, do que vem de novidades, mas principalmente, galera, que é música temporal, né? É, música, quem gosta de música, não adianta. E a gente tem, falou de bastante coisa aqui, começamos a falar pra você, começamos na década de 70, né? Falamos do início do rock and roll ali, na 70, e começamos a falar aí de 80, só que de 80 ele viveu, né? Então ele tem umas histórias boas, hein? Nós vamos puxar isso numa conversa. Maravilha, Chuchu, obrigado pelo carinho de sempre, forte abraço, sucesso e parabéns pelo belíssimo trabalho aqui no Alfa, com os resultados maravilhosos, juntamente acompanhando todos os alunos em todos os vestibulares aí, com seus resultados maravilhosos, irmão. Obrigado, Sérgio. Um grande abraço, sempre é muito bom ver você. Até mais. Valeu, Chuchu. Abraço.